Ó meus amores, a gente veio aqui na rua E a gente veio pegar um iFry que a gente comprou Ô, iFry não, como é que chama, nego, o nome? Uma sanduicheira que a gente comprou pela internet Aí a gente veio pegar e já tô dando uma olhadinha nessa mesa aqui, ó Aquela mesa minha lá, eu vou trocar Olha esse aqui, nego, que linda É, mil e pouco, olha o tamanhinho Olha o preço lá Olha o preço lá Vou querer um jogo desse aqui, ó, pra minha mesa Se Deus me abençoar Esse aqui, né, tá lindo, não tá? Sim Ó, aquela cozinha minha, gente Diga se não é top Agora o preço O preço tá mais top ainda, ó Três mil setecentos e cinquenta e seis Ah, não, esse aqui, né Três mil quatrocentos e a vista, né Esse aqui é o total a casa, né Ó Alguém aí, será que ia mandar esses três mil? Viu, pra banhar minha É muito dinheiro Ô, nego, é muito dinheiro Olha A minha cozinha Gente, a minha mesa lá Com aquele pobrema lá de De muda pra cá, muda pra lá Enchou todinho os pés e tá lascando, né, nego? O pés e o pés dela tá lascando E aí eu quero trocar, por quê? Aquela lá de quatro cadeira E ela é... O formato dela é diferente, né, nego? Ela não cabe com as nada Aí eu quero pegar um assim Né, porque É eu, Raposo, Catiel, Prezi Somos em quatro, né? E nós sobramos ainda dois lugares Pra, de repente, chegar a visita, né? Ou os meninos, ou a Lisiane Ou uma visita, um amigo, né? Aí eu quero é Fé em Deus Vou pegar uma dessa aqui, ó E já vamos saindo, já Ó, ó, ó Ó o Ricardo lá, já esperando, já Já comeu? Bora Bora, gente Bora Agora a gente vai pra feira Agora a gente vai na feira Ó, o solzinho Saiu, pegou a braba aqui, viu? Pra que não se entra Uau Raposo com a sacola dele Gente, a gente tá indo aqui atrás de tomate Olha, gente, a feira, ó Olha, tudo de novo A gente só encontra ali na feira, né? É, né? Vixe, olha aí, né? Agora eu tô gravando São 11h22 Tomate, cebola, pimentões Preço baixo do centro do quebrou Vai, moça Vai, moça Vai, moça É bom, Lilina É, né? Vamos, bora voltar Vamos, bora Votar pra trás Vou voltar Olha, gente Não, meu amor Gente, tô aqui comprando carne na feira Ó Aqui, ó As carninhas do sol ali Olha a sacola Então, meus amores Gente, acabei de ter na casa Aí tá aqui as coisas que a gente comprou na feira Não, a feira é entre aspas, né? Que a gente comprou da feira E algumas coisas foi na feira E outras coisas foi no mercado, né? Aí, oi Guara, você deu pra menina? É, eu não Dei pra pérola Pérola? Ela disse que não Ó Dá pra pôr aqui pra pérola Aí, gente Eu vou virar aqui, ó É, dá mais pra ela Isso é Nutella, gente Aí, meus amores Não, não, nego Nem nada, não Aí, meus amores, ó Aqui tem umas uvas Pra que, nego? Mas vocês sabem Aqui é uva Vou mostrar pra vocês, ó Uva Tá vendo? Essa daqui foi na feira Uva Naquelas barracas de feira Comprei essa banana também na feira Giló na feira Aqui Ah, gente Tem uma coisa aqui Bolo de... Nego, fazer aquele cafezinho, nego? Bolo, bolo Gente, aqui tem bolo de puba A gente comprou na feira E de... Fez de manhã? Ux Não lembrou Ó, bolo de puba De que mesmo, nego? Tapioca Tapioca Tá vendo? A gente pagou seis reais Em cada bolinho Porque cada bolo desse aqui Né? Giló A gente comprou na feira Compramos aqui na feira É... A manga Essa maçã também compramos na feira Aqui Também É... Pimentão Alho Tomate Farinha boa na feira Também a gente comprou Né? A batata Tomate Na feira Agora aqui, gente Eu comprei no mercado Essa batata palha Vou fazer um... Como é que chama? Estrogonofe Qualquer hora dessa Eu vou fazer um estrogonofe Que preze igual É o prato preferido de preze Aí aqui eu comprei no mercado Esse estrogonofe também comprei no mercado Comprei ketchup É uma mostardazinha Dois garrafinhos de leite de polvo No mercado Isso aqui também eu comprei no mercado Um sabão de pó Aqui também eu comprei no mercado Papel higiênico Um biscoitozinho aqui Ó, quatro biscoitos Comprei um biscoito só desse aqui Porque tem biscoito aí, gente Que tá rolando aí Então eu comprei só um O Catiara gostou desse aqui Esse leite aqui também foi no mercado E esses temperinhos aqui Foi no mercado, né? Aí comprei um milho verde só Pra quando eu fazer estrogonofe Comprei uma maionese Eu tenho maionese aí Mas comprei mais uma Tenho uma daquela do pote Peguei aqui um leite moça E sardinha No mercado, né? Aí peguei também isso aqui, ó Veio quatro Aí a menina já deram o regaço aí já Catiara, Emine, Pérola E peguei também uns Não, não Aquele negócio de beber Esqueci o nome Ah, não Não sei se é Nutella Foi, um pote de Nutella Ah, Guaraton Tá ali na geladeira A menina já abriu E aqui, gente, ó Peguei aqui Dois pacotinhos de pão de hambúrguer Que vem quatro pão Comprei Né? Comprei esse aqui Porque esse aqui salva aqui à noite, ó Porque eu não vou mentir pra vocês À noite é porque eu não gosto nenhum Mas assim, a gente janta E aí eu acabo não querendo fazer nada à noite Então a gente toma café aqui com pão mesmo Às vezes janta quando não tem Com o pãozinho Aí comprei aqui esse pacote de pão Aqui eu comprei aqui Eu acho que aqui tem umas seis popa Né? Recaju e manga Aqui, gente Comprei aqui essa massa de lasanha Tá vendo? Comprei aqui um pedaço de Meio quilo de requeijão E comprei aqui chato Né? Aqui eu não sei Quanto Tá vendo? Pra botar no feijão Não tem um peso Isso aqui eu comprei na feira, gente Isso aqui eu comprei na feira também Né? Na feira e na feira Aí eu vou botar vocês no tripé Pra poder mostrar isso aqui, né? Que a gente foi pegar lá na loja A gente tinha comprado pelo site E Aí eu fui pegar lá na loja Tá vendo? Deixa eu mostrar logo aqui Né? Tava precisando de uma dessa aqui Porque às vezes, né? A gente que mora Na roça, né, Lisiane? Os pãozinhos quando vem Só come fresco quando chega, né? Nem chega mais fresco aqui, né? Aí a gente, eu comprei isso aqui Pra não esquentar Quando for tomar Vou comer o pãozinho, né? Aí já esquenta E ela também, ela grelha Não Tá vendo? E ela enganja Aí eu comprei essa aqui Que eu tava precisando de uma Né? E aí no dia que eu fui lá na No centro Aí, meus amores Vou mostrar pra vocês aqui também Eu comprei um fato Um quilo Olha, Lisiane, passou de um quilo Que o quilo tava 15 reais Aqui tem Nego, vê se você bota Esse negócio não é mais branco Eu acho que tá na amarela Da no centro Aí eu comprei aqui Que tem 20 reais, ó Buxo Aí melhorou Aí dá no contato Então aqui tem buxo e Trifa, língua Comprei só um quilo mesmo Que o raposo não pode comer Esse negócio mais Por quê? Ei, rapaz Sim, diga que a maneira Você não pode Você não pôr de mel, velho É, Nego Nego Diga que a maneira Fala que você não pare de comer Porque é a cozinha tudo junto É Ai, que porra de pera É a cozinha tudo junto Isso aqui é o que, né Ai, gente Isso aqui tem o peixe Que o raposo comprou Filho Vai pra geladeira Ó Pescada, né, Nego Chama? Pescadinha O cheiro, né Porque o peixe é abastado Acho que eu vou até pedir Vicência de Zé Jogar aquilo ali Logo ali pra lavar E aqui Pascada Ah, aqui é um quilo de Um rapaz botou um quilo de De pele Pra cozinhar pros cachorros Né Não vou nem comprar O que que eu tenho? Bip Bip Gente, eu comprei Dozentos e sessenta reais De carne De carne Essa aqui, ó Peraí, vou mostrar aí Deixa eu ver Essas aqui, ó Essa aqui é com osso, né Cachuca moio Essa aqui é bife de alcatra Deixa eu ver Dois pacotes Essa aqui é a carne moída Três pacotes E essa aqui é uma alcatra também Mas ela é a peça, né Assim, não é cortada inteira Aí E Eu sei que Eu queria que mesmo Mostrar que a gente Queria que a gente Tá salvendo Segura aqui Pra salver a quantidade Que deu, gente Duzentos e sessenta reais Não é muito caro Eu acho Não, isso aí não Sai a pele Isso aí não conta não Duzentos e sessenta reais Duzentos e sessenta reais Esses quatro pacotes aqui Agora lembrando Que esse aqui Tá pesado Esse aqui eu acho que Tá dando bem Bens Bens quatro quilos, né Por aí, ó Esse aqui Detalhe de salpado Esse aqui Eu acho que Eu fiz dois quilos Só uns anos atrás Em sessenta Eu comprava só um desse aqui É Na época da pandemia, né Esse aqui Pega aquele Eu deveria ter uns dois quilos Pesadinho Né Quase três quilos Quase três quilos Três quilos aí Eu tenho a capta Tá de trinta e seis reais O quilo Essa aqui A chupa moi A chupa moi Tava de 18 reais Um quilo Só se lembrando Que aqui também Olha o que é esse aqui Acho que tem mais de três quilos Aqui Né E aqui Agora aqui Eu sei que tem dois quilos Você vê Aqui é dois quilos Aqui é dois quilos Foi dois quilos De alcaxia também Aqui de dois quilos E aqui é um quilo De alcaxia também Que eu mandei Fala, nego Põe lá na geladeira Ainda tem coisa Agora na geladeira Vou mostrar pra vocês ali Gente, ainda tem coisa Hoje a gente não quis saber De frango não Não foi, nego Porque olha pra aqui Peito de frango Tem um Dois Três Quatro Ainda tem esse aqui Ainda que tá aberto Cinco Olha Aí tem aqui ainda Toscana Temos aqui Deixa eu ver aqui A geladeira também pode estar Temos aqui Isso aqui é bife Olha, nego Ainda tem outro de frango aqui Ainda tem mais dois, gente Tem um frango inteiro E tem um pacote de coxa De coxa Que eu comprei pra saia E um assim Tá vendo? Aqui tem umas carninhas De hambúrguer aqui Que eu comprei Tá vendo? Isso é por isso que eu não comprei Nenhum frango Aí eu comprei carne Que eu tava assim E Um peixezinho, né? O raposo comer Né, nego? Raposo não Eu comer também, né? E aí a gente comprou Aí também, ó A gente vai ficar Não tem pão agora Sem comprar E temos aqui embaixo Uma melancia Né? Eu não vou Vou ver se eu pego ela aqui Pra mostrar pra vocês Deixa eu ver Ó Aqui eu também comprei na feira E eu paguei apenas 20 reais nessa melancia Diz aí se foi caro Se foi barato, ó Ai 20 E aí? Vou botar aqui Então foi 20 reais, gente E foi isso, né? O que nós comprou Foi Né? Aí eu mostrei pra vocês aqui Eu acho que o requeijão, né? Também Foi isso Basicamente isso Ai, ai E aí? Tchau